Essa semana, eu bati aqui o currículum de duas pessoas. O currículum do Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, e o currículum do Jorge Bessias, que é o advogado do AGU. Aí, vendo o currículum látis dos dois, o Bessias é aquela tristeza. Aqui é o currículum moço, moço. Não tem publicação nenhuma, nenhuma, zero no látis. Mas você puxou o histórico de atividade partidária de cada um? Ah, não, aí não é. Eu estou vendo o notável, eu sabia. Deixa eu trazer requisitos que você não deve ter... Com toda a sua capacidade de inteligência, você não deve ter puxado alguns requisitos. Tempo de filiação partidária, seminários partidários de temas dos mais possíveis na área progressista, manifestações, e por aí vai. Submissão a ordens antidemocráticas para ter o Ministério da Verdade e ser o Procurador Nacional da União de Defesa da Democracia e me processar pedindo 300 mil. Transporte de documento de posse de ex-presidente da República. Para fugir de prisão preventiva. Você está puxando os requisitos errados, eu penso, viu? Pois é. Pois é. Aí o negócio é o seguinte. Se a gente achava que estava feio... E o Bruno Dantas tem um currículo, um acadêmico e publicação assim para chuchu. É um cara que objetivamente dava para ser nomeado e não passar vergonha. E qualificado. Não passar vergonha. Você vê o trabalho dele à frente do TCU com alguns exemplos de quem tem qualidade para estar fazendo o que faz. Mas aí, a Folha de São Paulo e o Globo publicaram o seguinte. Que tem uns ministros no STF, a partir do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem fez o pedido, foi quem fez a sugestão ao Lula, de que ele não deveria indicar nem o Messias, nem o Bruno Dantas. Que o STF... Alguém de peso. Exatamente. Nome de peso. Exatamente. O STF, ele quer... Muitos ministros do STF estão fazendo lobby para o Flávio Dino ser ministro do Supremo. Imagine Flávio Dino, ministro do Supremo, Tribunal Federal. Mas nem os petistas querem isso, hein? Tem muito petista com receio de que o Lula leve essa ideia adiante. Mas o Lula... A ideia é gradual, o Lula. Aí eu concordo. O Lula está enxergando... O Lula deve satisfação para quem no PT? Eu acho que para ninguém. Depois da nomeação do Zanin com os votos que ele está proferindo, ele mostrou que a nomeação é de contato pessoal dele. Não tem nada a ver com a agenda do que o partido defende. Pois é. Será que o Flávio Dino vai... Aliás, será que o Senado aprova... Será que ele vai se manter desse jeito? Absolutamente sem cumprir o seu dever funcional? Porque a gente viu que a gente não tem direita. A sabatina do Cristiano Zanin, todo mundo estava pensando no seu. E vou te dizer mais. A votação era secreta. Se a votação fosse aberta, teria sido unanimidade, praticamente. Porque as pessoas têm receio, Pavinato, do seguinte. Como eu vou votar contra a nomeação do ministro supremo? Ele vai se tornar ministro independente do meu voto e vai ter uma caneta até completar 75 anos ou falecer que pode ser usada contra mim. Então os senadores têm medo disso. Muitos por medo aprovam. Pode ser usada contra eles por quê? Porque quem julga. Mas julga o quê? Qualquer irregularidade que um senador venha a fazer. Ah, irregularidade. Pois é. Não estou falando nem ilícito. Estou falando irregularidade mais amplo. Irregularidades. É interessante isso. A gente não vai ter mais. Porque hoje, no meu ponto de vista, nós temos um Supremo Tribunal Federal que não tem legitimidade. Qual que é a legitimidade do Supremo? A legitimidade é a composição por pessoas que têm notável saber jurídico. Notável saber jurídico é você ser um sujeito que tem conhecimento jurídico, público e notório. Eu sempre uso o exemplo do professor Moreira Alves. No Brasil, todo mundo sabe quem é o professor Moreira Alves. Não tem como alguém falar, não, Moreira Alves não tem. Todo mundo que estuda direito sabe quem é o Moreira Alves. Todo mundo que é juiz, que é promotor, que é advogado, todo mundo sabe quem é o Moreira Alves. Agora, existem ainda pessoas como Moreira Alves no Brasil. Muito embora a atividade literária jurídica tenha caído um pouco nessa questão de teses, tem muita gente muito qualificada. E a gente vê isso pela produção acadêmica da pessoa, especialmente. E também a titulação, porque tem uma lógica de banca. Quando você quer ser mestre, são mestres e doutores que vão examinar a tua tese para dizer se você é aprovado ou não. Doutores só por doutores, livre docentes e catedráticos e assim por diante. Então, você tem uma tese analisada porque quem tem maior titulação que você. E isso é um critério objetivo de notoriedade do saber. A notabilidade é a publicidade. Todo mundo sabe que ele é um notório. E quando o Lula assume, ele começa a colocar gente que não é notável. Então, ele mata esse critério. E o único critério para ser ministro é esse, notável saber jurídico. Hoje, a gente tem uma corte formada, como diz o professor Zé Eduardo Faria, que é emérito lá do Largo São Francisco, pelo baixo clero do mundo jurídico. E como é que ele pode aceitar que seja legítima uma decisão de alguém que não tem a mesma notoriedade em direito do que ele tem? Então, a gente tem cada vez mais um tribunal ilegítimo tomando medidas legislativas. Isso não se conserta? Talvez, Pabinato, seja justamente por essa formação com pessoas que não tenham a fundo esse currículo que se espera para o ministro de Corpo Suprema, que o Supremo tem se aventurado a tomar decisões que seriam competência do Legislativo. Porque me parece que aqueles que, na essência, tivessem a bagagem acadêmica para poder olhar para o Supremo, olhar para a instituição, olhar para a Constituição e falar, esses são os limites que a gente pode decidir, as decisões seriam muito diferentes. Seriam, primeiro, muito residuais. Segundo, não teria ministro divergindo de ministro do ponto de vista de decisões monocráticas, porque entenderiam que é uma corte colegiada institucionalmente que deve dar posições seguras para o país. E, acima de tudo, não ficariam revisitando temas de pouco em pouco. Porque o que causa uma grande insegurança hoje no país, por exemplo, é uma corte como essa, ora toma uma decisão para a prisão em segunda instância, ora toma outra. Em matéria tributária, ora toma uma decisão, ora toma outra. E agora a tal discussão é o foro privilegiado. Que se tinha o foro A, só quando alguém comete em razão da sua função e no exercício dela o foro privilegiado, e estão pegando crimes comuns. Obrigado.